Vamos começar nossa aula, juntem os pés, vamos cumprimentar, feito, muito bem, afastem um pouquinho os pés, levanta o dedão e levanta a lateral do pé, muito bem, fica um pouquinho na ponta do pé, e aí joga o peso um pouquinho para trás, vamos lá, hit, knee, sun, yon, go, muito bem, eleva bem o joelho, e aí gira o pé, hit, knee, sun, yon, go, para o outro lado, hit, knee, sun, yon, go, troca a perna, eleva bem o joelho, hit, knee, sun, yon, go, para o outro lado, hit, knee, sun, yon, go, junta bem os pés, põe a mão no joelho, e abaixa um pouquinho, hit, knee, sun, yon, go, muito bem, agora vamos fazer para frente, ó, um, dois, três, para trás, para trás, e um, dois, três, para trás, sal, um, dois, três, e on, um, dois, três, para trás, gol, um, dois, três, para trás, agora vamos girar a cintura para o lado, um, dois, três, para trás, para o outro lado, virou, um, dois, três, para trás, vira, um, dois, três, outro lado, um, dois, três, e a meia, e a meia, todo mundo sabe que é parar, né? Puxa para os braços, agora eu vou pegar, ó, põe a mão no pé, voltei, agora no outro, no outro, no outro, no outro, muito bem, da cadeira, contar dez vezes, sentar e levantar, quatro, vamos, uma, peito lá na frente, arruma o ombro, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, mais duas, nove, a última, dez, isso, vocês pegaram um saco de açúcar que a gente pediu para vocês, sair do lado, vocês vão pegar, segurar, e vocês vão levar lá em cima, o mais alto que vocês conseguirem, dez vezes também, e aí vocês voltam, só que vocês não deixam tombar aqui, vocês seguram, tá? Vamos começar? Um, dois, não encosta aqui na perna, só leva ali até a região aqui do umbigo e volta de novo para cima, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Mais devagar, tá, Betinha, você vem descendo muito rápido, sete, oito, nove, dez, isso, Olá pessoal, todo mundo aquecido? Vamos lá, fechar o pé para cumprimentar, isso, postura, todo mundo na postura, vamos lá, vem! Isso, todo mundo cumprimentando, separa o pé, aí, vamos fazer, começar com a defesa alta, hein? Vamos lá, aqui, Todo mundo pronto, preparado? Então, vamos lá, hit, Mi, San, Yon, Go, Pronto, Isso, agora vamos para a defesa média, hein? Vamos lá, todo mundo? Preparando, aqui, preparando, 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 vamos preparar aqui, ó, isso, It, Mi, Aí, Daniel, San, Yon, Go, 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 Isso, agora vamos para a defesa baixa, vamos lá, preparando aqui, It, Mi, San, Yon, Go, 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 Isso, fizemos a defesa alta, defesa média, e defesa baixa, tá? Agora vamos fazer o soco alto, tá bom? Vamos preparar? Prepara, Vamos lá, Hit, Mi, San, Yon, Go, Go, Pronto, Aí, agora médio, tá? Vamos lá, It, Mi, San, Yon, Go, Pro, Agora baixo, It, Mi, San, Yon, Go, E, Rou, aí Yame, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, na defesa Kachioke, aqui, vamos lá, preparando então, vamos lá, It, isso, Mi, San, Yon, Go, Rou, aí, Yame, Vamos fazer um like ele, que a gente aprendeu antes, então põe a perna para trás, põe a perna direita para trás, mão na frente, vamos primeiro só elevar para aprender a elevar o joelho, eleva e desce, tá? Vamos lá, It, Mi, San, Yon, Go, Muito bem, agora a gente vai efetuar o chute, vocês vão elevar, na hora que o joelho estiver em cima, estica e volta, pisa lá atrás, vamos lá, It, Ni, San, Yon, Go, Muito bem, troca a perna, esquerda para trás, vamos lá, vamos só elevar o joelho, elevar o joelho assim, tá? It, It, Ni, San, Yon, Go, Muito bem, vamos cumprimentar, junta a perna, sim? E hoje a gente vai falar sobre respeito, tá? Respeito estava dentro lá da disciplina também, o que é respeito? Respeitar pai, mãe, colegas, né? O grupo todo, o fato da gente entrar no horário, fazer tudo que os instrutores pedem, é uma forma de respeito, certo? Todo mundo concorda? Então, ó, cadê? Respeito é algo que precisa em todos os momentos, a mãe, o pai, os irmãos, como eu falei, os amigos, os colegas, e uma forma da gente ter respeito dentro da oficina, como é? Respeitar a dificuldade do colega, todo mundo vai fazer o exercício, ou o movimento, ou o que está pedindo exatamente no mesmo momento? Não, né? Alguns vão fazer mais rápido, outros podem fazer mais devagar, mas todos vão fazer. E aí, o que a gente vai fazer como respeito? Eu vou ficar falando, ah, vai logo, né? Não atrapalha a aula. Não, em respeito, o que eu vou fazer? Eu vou procurar manter o ritmo dentro do meu amigo também, que é pra todo mundo conseguir aprender e fazer junto, tá bom? Vamos lá, pessoal, no subidate. Bem? Ó, nós estamos adorando os vídeos, viu? Adorando. Continue mandando, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Tchau.